Torcedor fantástico no momento que as equipes vêm pra campo. Obrigado mais uma vez ao Esporte Clube Bahia, ao Ceará. O torcedor do Nordeste ele tá sabendo já, ele já tá sabendo. E com essa união, torcida do Nordeste e Esporte Interativo, ninguém vai nos segurar. Ninguém vai nos segurar. Esse apoio que a gente tem do torcedor do Ceará, do torcedor do Bahia, do torcedor do Nordeste, essa força é muito grande, é gigante. Ninguém vai segurar o Esporte Interativo. A gente só vai crescer junto com essa massa, junto com esse povo, junto com essa torcida que é a mais apaixonada do Brasil. Contra tudo e contra todos. Mas sempre ao seu lado, torcedor. E essa foto aí a gente sempre brinca, né, Vitor Sérgio Rodrigues? Aquela foto que não sai em lugar nenhum. Essa pode sair. Essa pode sair. Essa pode sair porque, de repente, se o Bahia for campeão, vai querer ter a foto aqui, né, com a torcida, com a torcida na Fonte Nova, a dar um jeito de botar lá no Computação o Tite, né? Eu tenho o pessoal no México, no computador, bota lá no Photoshop, bota lá no Tite. Mas que nem no Photoshop até arruma uns negocinhos. É, uma situação, arruma umas imperfeições, vamos dizer assim. E eu quero chamar a galera pra participar, André. Não adianta só nós dois fazermos esse jogo. A galera tem que fazer o jogo junto com a gente. Jogo da velha final dos 100 mil, né, aí, tá ali no canto superior esquerdo. Jogo da velha final dos 100 mil, né, aí. Você, em qualquer mídia social, manda aí sua mensagem e participa junto com a gente. Eu vou trazendo as melhores mensagens aqui ao longo da transmissão. Torcedor do Bahia grita o nome do Robson. Traz apoio pro jogador, pro novato, nesse tipo do Bahia. Entrando no lugar do grande capitão. No lugar do Tite. Só isso. Só é essa a responsabilidade do jovem Robson. Time do Ceará no último abraço naquele último momento de conversa dos jogadores. Torcedor do Bahia vai empurrar. Presta atenção nessa torcida, hein. Presta atenção você, torcedor do Ceará, pra quarta-feira repetir a dose só pra seu favor. Tá lá o Sousa do Mel também. Torcedor outro, torcedor histórico, folclórico do Esporte Clube Bahia. São tantos, são tantos. E essa imensa torcida, essa imensa nação tricolor. Hoje apoia o seu time. Não tem um minuto de silêncio aí, Vitor Sérgio. Você me chamava a atenção. O Maxi Bancucci vai ser capitão do time, né? Capitão do time. Valei pra você que segunda-feira eu senti que ele tinha uma liderança desse grupo. O terror, Léo Gamalha, matador. O terror, Léo Gamalha, matador. O Senhor do Bahia falando cada um dos jogadores do esquadrão. E que visão fantástica. Tá aí o capitão do time, o Maxi. Que visão maravilhosa que a gente tem da Fonte Nova. Um show de imagens pra você acompanhar com a gente. E você que tem com a gente o campeonato inteiro. A competição inteira. Obrigado mais uma vez. Por esses números fantásticos de audiência. Por essa repercussão maravilhosa. É por isso que a gente diz. O Esporte Interativo se apaixonou pelo Nordeste. O Nordeste abraçou o Esporte Interativo. E uma figura folclórica do futebol também. O Baiaco foi quem deu o pontapé inicial do jogo. Outra grande figura da história do futebol baiano. Tudo pronto. Vai colar a bola aqui na Arena Fontenova. É a primeira decisiva da Copa do Nordeste 2015. Dois gigantes frente a frente. Esporte Clube Bahia. Ceará Esporte Clube. Tudo pronto na Fontenova. Tudo pronto pra rolar a bola. Rápido o árbitro. Rola a bola. Opa. Impressa, hein? Então vamos voltar, vamos de novo. Apito o árbitro. Ó, vamos para os primeiros 45 minutos da decisão. Copa do Nordeste 2015. Chegando para os seus 180 minutos decisivos. Os primeiros 90 aqui na Fontenova. Os 90 finais lá no Castelão semana que vem. De um lado o bicampeão Bahia no Conquista Taça desde 2002. Do outro lado o Ceará ainda tentando a primeira conquista da Copa do Nordeste. E o primeiro escandeio é do Ceará. E já deu pra ver ali no ritmo de chegada do Ricardinho pra cobrança que não vai ter muita pressa nesse jogo do time do Ceará. Olha lá o goleiro Jean organizando a marcação do time do Bahia. Ricardinho vem pro levantamento. É o homem da bola parada do time do Ceará. Começou de jogo. Você chegando pra se juntar a audiência do Esporte Interativo. Você ali todo o Brasil vai acompanhando com a gente. É a final dos 100 mil. Levantamento venenoso. Essa bola passou lá pro outro lado, mas saiu na linha lateral. Pegou meio na rosca aí o Ricardinho. Muito bom na bola parada, né? Um perigo pro time do Bahia. O Ricardinho nas bolas paradas. A galera já participando com o jogo da velha final dos 100 mil no EI. O Abobrinha Atômica falou. Agora o futebol do Nordeste tem um tratamento digno. Parabéns, Esporte Interativo. Obrigado. Abobrinha Atômica acompanhando com a gente. Wilson Rodrigues lá no Rio de Janeiro, em Campo Grande. Também conversante do dia acompanhando a Copa do Nordeste no Esporte Interativo. Abraço do São, aqui vem se embora o Ceará. Já tem falta, tem 62 anos hoje. Está mandando mensagem aqui também. Pois é. Viu o Esporte Interativo direto. E aqui tem levantamento do Assisinho. Algo em cima dele, passa de bola pro time do Ceará. Vitor Sérgio. É malandro, é experiente. O Ricardinho está murchando essa bola, como a gente diz no linguajar do futebol. Diminuindo um pouquinho o ritmo nesse começo. Pra não deixar o Bahia pegar o ritmo nos 15 primeiros minutos, né? Que a gente sempre fala dos jogos decisivos. Vem o Ricardinho pro levantamento. O Charles está lá dentro tentando se desmarcar. Lá também o Magno Alves. Por lá o Assisinho, por lá o Gilvan. A dupla de zaga está dentro da área. Está um tumulto. Está parecendo a Praça Castro Alves. Um encontro de trio elétrico aí, hein, Bruno Reis? Pois é, André. Rennes jogar de ensaiada. Muito ensaiada a outro no treinamento secreto. Ricardinho levantou. Toque de cabeça. Patilha é uma tirinha ali fundo. Tiro de meta. Só tiro de meta. Pra equipe do Bahia. Ficou sentindo ali. Acho que tomou uma pancada lá na... Né? Mas já está recuperado, parece ali, o Souza. O que a gente quer ver? Nesse chão de imagens do esporte interativo. Sai jogando o Souza. Chegada ali na marcação o Ricardinho. Maxi Bancucci. Deu ali o bote. O Sandro Manoel. Vem pra brigar o Léo Gamalho. Divide melhor pra ele. Tá ganhando. Vem o Léo Gamalho. Partiu o Chiesa. Agora está na condição de erro. Falta e falta a dura do Marinho. Já parou o jogo, gente. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ratinho. Começou, hein? Ratinho. Sai pra lá, Maxi. Sai pra lá, Maxi. Sai pra lá, Maxi. O Karekensho já está falando lá alguma coisa. Sai pra lá, Maxi. Sai pra lá. O jogo está no começo. Sai pra lá, pô. Deram uma levantada no Gamalho. Estamos vendo na repetição aqui, ó. O Marinho chegou e errou a bola. Mas deu no meio. Deu no meio. Isso é falta pra amarelo. No Gamalho. Isso é falta pra amarelo. Força desproporcional, já diria os comentaristas de arbitragem. Deixa eu conferir aqui do lado esquerdo do ataque agora, para onde o Bahia vai tentar fazer o gol, está o Bruno Reis. Do lado direito está o nosso Walter Lima. Duas grandes figuras simpaticíssimas da reportagem brasileira. Podendo evitar, melhor. Mas são duas figuras simpáticas. E está lá o Charles, preocupado com a marcação. Caraca. Chamou, falou. O Marinho, que tem dois cartões na Copa do Nordeste, tomando um hoje, não joga contra o Bahia quarta-feira em Fortaleza. Ó, tem que ficar de olho, então, o Marinho. Já até merecia. A falta é no meio da avenida. O Souza ajeitou. Domingo passado aqui, no jogo contra o esporte, no retrasado, né? Porque no último foi pelo Marinho, ele fez três. Quem sobe na bola parada? Souza ajeitou. Vem para o pé direito, vem foguetasso. Ficou na barreira, voltou nele. Isolou a bola direto para a linha do fio, é um esporte interativo. A emoção que o Brasil merece. Jogo da velha final dos 100 mil aí. São mais de 40 mil hoje aqui. Mais de 60 mil na próxima quarta-feira, lá no Castelão, em Fortaleza. Aqui o tiro direto. Pestando bastante o relógio. O time do Ceará nesse comecinho do jogo, vem o Luiz Carlos para a cobrança. Não querendo dar muito ritmo ao time do Bahia, né? Como a gente sabe, normalmente os jogos decisivos, os 15 primeiros minutos, são 15 minutos de empolgação, ainda mais com o torcedor empurrando do jeito que está empurrando. Mas o balão pela esquerda do Fernandinho. Botou para a entrada da área. Vem o Robson, bico para cima. Tentava o baixinho, Pitoni. Bola zonada para o campo de ataque, vem o Charlles contra o Gamalho. Charlles contra o Gamalho. Recunde, cabeça do Champions para o Luiz Carlos. Pendurados. Vamos lá, no time do Bahia, quem é que pode ficar de fora da final? Chiesa e Patrick são os dois únicos titulares. Além deles, Bruno Paulista, que está fora por ter sido expulso contra o Sport. Feijão está no banco de reservas e Romulo também está no banco de reservas. Todos têm dois cartões a mais. Vamos ficar de olho aí, porque a suspensão tira do jogo decisivo lá no Castelão. E arremessou aqui pela direita com o Samuel Xavier, que estava no elenco vice-campeão do time do Ceará na temporada passada. Ricardinho, o maestro do time do Ceará, Pitoni, bem na marcação. Fica com ela, sai na direita com o Tony. Bota a velocidade lá pela direita, o lateral tricolor. Uma, ajeita para trás. Bico para cima do Thales. Você falava do Samuel, quando ele veio bater o lateral aqui, logo na frente da cabine do esporte alternativo. Ele pegou a bola, aí quando passou pelo Sérgio, o Sérgio apertou a mão, o Sérgio botou a mão aqui na cabeça como se fizesse um afago no filho, e ele cobrou o lateral. Tem uma relação, claro. Tem uma relação de carinho aí o Sérgio Soares com esse time do Ceará. Sérgio Soares era o técnico do vice-campeonato da temporada passada. O Jean segura firme. Já sai para o jogo. Pitoni, tenta colocar a velocidade, tenta colocar um ritmo um pouco mais forte de jogo Bahia nesse primeiro tempo. Vem Maxi Bancucci. Bola na frente para o Thiago Real. Marcação ali é do William Correia. Thiago para trás. Vem cruzamento. Tony para a área. Chiesa pelo alto. Corte da zaga. Cai ali no meio com o Marinho. Toma de pique para a frente. Não tem ninguém do time do Ceará por lá. Ninguém do time do Mozão. Sete minutos passamos no primeiro tempo. É decisão no esporte interativo. É decisão do maior campeonato do Brasil. Com a torcida mais apaixonada do Brasil. Thiago Real. Agora o demorado Chiesa. Gira o corpo. Tentei encontrar o companheiro livre por aqui. Não deu para o Patrick. Agora quem sabe. Vai ser errado. Vai ficar a bala tranquila nas mãos do Charles. E você já sabe, hein? A partir de agosto, você acompanha todos os jogos da Liga dos Campeões aqui no esporte interativo. Mas aí você vai pensar. Pô. Os jogos são no mesmo horário. Não vai dar para acompanhar todos. Os caras estão falando que vão passar todos. Mas que adianta o Lago Cimí ver? Claro que vai, cara. Assinando o Esporte Interativo Plus. Você vai ficar com oito jogos da Liga dos Campeões à sua disposição. Vai escolher qual você quer ver. Vai poder acompanhar mais de um ao mesmo tempo. Entra em eiplus.com.br. Que assina agora. Também para você que sexta-feira já tem um sorteio nas semifinais. E um desses jogos você vai ver aqui no Esporte Interativo valendo vaga na grande decisão. Jogos da ida e da volta. É eiplus.com.br. A maior cobertura da Liga dos Campeões da UAPA. Aqui perdeu a bola. O Patrick não conseguiu evitar a saída de bola. Repeteco. De quê? De final de Copa do Nordeste. Para Luiz Carlos, Ricardinho, Assisinho e para o Magnata no Ceará. É. São os jogadores aí que defendem essa torcida aí também fantástica do Vozão. Boa presença do torcedor do Vozão aqui em Salvador. E ali o Max Biancucci chamando a falta e recebendo a falta do William Correia. Muito interessante a postura do Ceará, a postura defensiva. Marcando num 4-1, 4-1. Sandro Manuel à frente da zaga. E aí numa linha de 4 à frente. Marinho por aqui. Assisinho pelo outro lado. O William Correia, o volante por dentro. E do lado dele o Ricardinho. Muito interessante para bloquear os deslocamentos do meio campo do Bahia. E marcar também, ter jogador para marcar pelo lado o time do Ceará. O Patrick, ele ia cobrar o arrevesse aqui. Acabou escorregando. Agora sim, jogou lá dentro da área. Corte de cabeça do Charles. Pitoni no rebote. Tentou ajeitar de cabeça. Vai sair de novo em arrevesse. Mais um para o Bahia. O Patrick está em pressa. Thiago Real para trás. De novo Thiago Real. Limpou a marcação até do árbitro. Aí no bate, no bate, ela vai ficar. Com o Sandro Manuel. E chama a falta. A falta está marcado. Aí a postura de bola. Para o time do Ceará. O Patrick, André, que errou esse lance anterior. Eu fico com a impressão. Não tive nem a oportunidade de conversar com ele. Mas a minha impressão é que ele está sentindo os jogos. É um garoto. Um jogador que vira e mexe. Sendo lançado nessa lateral esquerda. O Bruno Paulista tinha feito um bom jogo contra o Sport até ser expulso. Foi expulso. Está suspenso. Voltou o Patrick. Me parece que ele tem sentido os jogos. Precisa acalmar um pouco o garoto. Pela esquerda. O golzão. Trabalho de bola. E o Souza na marcação. O William Correia. É um perigo dentro da área. É um perigo dentro da área o Magno Alves. Samuel. O levantamento para a área. Vem o Souza. Dá um pico para cima. Desvia de cabeça para o Gamalho. Se enroscou com a bola o Gamalho. Melhora ali para o desarme e vem Gilvan. Sai jogando na boa. O Maxi Mercutti está em cima do Fernandinho. Por isso ele toca ali primeiro. Toca rápido. Deixa a bola de lado. Se organiza o time do Ceará. Vem-se embora. Lá pelo lado esquerdo. Tentativa do Marinho. É voltar no Magno Alves. Ricardinho domina o cérebro desse time. Vai experimentar de longe. Ricardinho. Passa a bola. Vai para a linha de fundo. Abriu e experimentou o seu Walter Lima. Exatamente. E aí o Jean acompanhou a trajetória da bola. E aí tranquilizou a defesa. Que curiosamente tem aí no lateral direito o Tony. O mais experiente de todos. Até porque o Robson e o Patrick juntos. Um tem 21 e o outro tem 20 anos. Tanto que no lance aqui que o Vitor Sérgio Rodrigues estava falando. Ele recebeu os aplausos do Sérgio. Do Sérgio Soares e também da torcida. Porque sabe que está sentindo muito essas decisões aí. E uma revista agora lá pelo outro lado para o time do Ceará. E a final dos 100 mil aí. Daqui a pouco a participação da galera. Mais de 40 mil hoje. Mais de 60 mil na próxima quarta-feira do Castelão. E aqui vem o Maxi Mercutti. Marcação do Sandro Manuel. O Maxi vai prendendo. Vai chamando a falta. Ele perdeu. O Jatruno deu a falta. O Maxi está dando um miguezinho ali. O campeoncedor do Ceará está cantando e pulando aqui. Do terceiro andar. Do terceiro pavimento aqui. Da Arena Fontenova. Amanhã tem jogaço ao vivo. Exclusivo pela Europa League. Amanhã tem o Zenit do brasileiro Hulk. Que perdeu por 2 a 1 para o Benfica. Que é atual campeão. Vai tentar a virada para avançar. Semifinais da Europa League. Vai pegar fogo. Se acompanha tudo ao vivo. Exclusivo só no esporte interativo. Zenit e Benfica. E Sevilha. Amanhã é na tela do esporte interativo. Quando eu falei Benfica. Obviamente que é o Sevilha. Amanhã ao vivo na tela do esporte interativo. Olha o levantamento. Parou, 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 parou. Um pedido que exa. E a galera mandando o jogo da vela final do 100 mil no EI. O jogo da vela final do 100 mil no EI. O Eric Mangueira diz que o melhor jogo da noite é Bahia e Ceará. Essa é a final da Copa do Nordeste. O Átila Pinheiro está falando. O Nelson Neto. O Nelson Neto está em Camaçaria. Nelson Nede? O Nelson Neto está em Camaçaria. Ele falou. Nelson, segura o coração que o Bahia perde para o Vozão hoje. Olha o Nelson. Ele deve ser dos secadores, né? E o Junior Torres falou que a transmissão do esporte interativo é não deixar qualquer uma outra no chão. Obrigado, galera. Obrigado. O esporte interativo a gente faz diferente mesmo. E tem uma diferença, cara, que é... Ela é muito acentuada porque é contra tudo e contra todos. Mas sempre ao nosso lado está o torcedor. Contra tudo e contra todos, mas sempre com o torcedor do nosso lado. Para ajudar o esporte interativo a continuar crescendo, a continuar levando essa emoção. Essa força dessa torcida do Nordeste empurra o esporte interativo. Ninguém segura. O Jean está preocupado lá. É do meio da menina. Será que o Ricardinho vai experimentar? No treinamento secreto fez muito disso ontem, André. Pô, se foi secreto, como é que você sabe? Temos fotos no Ceará, meu amigo. É, tá bom. Esse é o Bruno Vez. Sabe tudo do serviço secreto. Vem o Ricardinho. E vem, hein? E vem. Vem foguetasso! Tu tá bem formado mesmo, hein, Bruno? Tá vendo? O Ricardinho que tem 20 gols com a camisa do Ceará. Doido pra fazer o vigésimo primeiro. E é um dos grandes nomes desse time do Ceará, né, Victor Sérgio? Você tá falando já umas três temporadas do Ricardinho. Tem umas três temporadas e parece que o Brasil descobriu o Ceará no ano passado, quando o Ricardinho, quando o Ceará ganhou do Inter no Guerra Rio. E a gente vem falando do Ricardinho, um jogador que pode atuar em várias funções, pode ser um volante, pode ser meia, pode cair pelo lado, bom na bola parada. O Ceará é um jogador que o Bahia tem muita preocupação, que é quem faz esse time do Ceará jogar. Falta ali agora em cima do Souza. Conseguiu a bola pro time do Bahia. Passamos de 15 minutos desse. Primeiro tempo de jogo. O Ceará conseguiu segurar os primeiros 15 minutos do Bahia. Agora o Souza manda todo mundo ir pro campo de ataque. Só vai ficar um pitone aqui. No campo defensivo, a dupla de zaga subiu, subiu todo mundo. Vem o Souza pro levantamento. Vem jogada ensaiada aí. Souza levantou. Gamalho! Passa a balinha de fundo! Toque de cabeça do Gamalho. Ela passou à esquerda do Luiz Carlos. Pega de novo. Passou muito perto. Vou por outro ângulo, ó. Ó como passa perto essa bola. Luiz Carlos não chegaria, né? Ó por trás. Ó, ele não chegaria. Ele faz um... Ele sopra pra bola sair. Nossa senhora! Ela bateu no pé da trave. Chegou a bater? Bateu no pé da trave. Impressionante. Esse show de imagens do esporte interativo. Toque de cabeça do Charles. Desculpa com todo o respeito, hein? Aqui é diferente, cara. Aqui é diferente. A qualidade aqui é diferente. A emoção, a paixão, a entrega. É o maior campeonato do Brasil. Merece a maior cobertura do Brasil. Com essa torcida que é a mais apaixonada desse Brasilzão. Começou pro time do Ceará. Jejum. Pô, jejum, cara. Eu tô já há algumas horas. Pois é. O atacante Léo Gamalho tá a sete jogos sem marcar. E pra ele ainda mais doloroso tá disputando a Copa do Nordeste. Que ele ainda não fez nenhum gol. Enquanto viu o Chiesa, viu o Max Biancucci marcar. Então pra ele tá sendo um jejum difícil de encarar. Por isso essa cabeçada foi tão lamentada por ele quando foi pra fora. Olha o Max. Descebeu boa bola no Pitoni. Vem de novo. Tá dando certo. O Chiesa tentou. Valendo. O Ápio tava em cima do lance. Botou na frente o Marinho. E o Ápio também mandou o jogo seguinte. Quer deixar o jogo correr o Pablão aí. Ou como é conhecido nas rodas de pagode lá na Paraíba. Pablito. Deixa a bola atrás com o Tales. Solos é de primeira. Tone pra trás. E o Tales começando com o Pitoni. De novo o Souza. O Tone passou como se fosse um ponta. O Souza preferiu carregar por dentro. Gamalho no pivô. Fez o corta-luz. Que essa devolveu. Chaves no meio do caminho. Bom corte. Boa interceptação. Dentro do Pitoni. Sobra a bola. Cai no pé do Souza. Tá valendo. Vem Bahia. Bahia vem na pressão. Vem no abafa. Corte do Sandro Manuel. Vai sobrar a bola aqui na esquerda. Trabalha do Patrick. Deixa de lado com o Thiago Real. Vem cruzamento. Vem bola alçada. Corte de cabeça do Charles. Organiza Ricardinho. Vai sair lá pela esquerda do time do Ceará. Vai sair lá pela esquerda do Mozão. Fernandinho. Gamalho na cola. Aí o passe do Fernandinho. E o Gamalho fez a falta. O Fernandinho já tinha errado o passe. Mas o Gamalho fez a falta. E a falta tá marcada. O Souza começa a aparecer pra jogar. Se projetando ali. Pelo lado direito. E o Thiago Real faz a mesma coisa aqui pelo lado esquerdo. Interessante que ou o Max Biancucci ou o Chiesa saiam um pouco pra poder oferecer opção de tabela. Não adianta nessa hora você empurrar os três pra dentro da área. Porque senão fica muita marcação. O time do Ceará tá compacto. Muita marcação em cima do cara que traz a bola. Ou o Souza pelo lado direito. Ou o Thiago Real pelo lado esquerdo. Tem que cair um pouco mais pra oferecer opção de tabela. O torcedor do Bahia não parou um minuto até agora. O torcedor do Bahia vai cantando. Vai empurrando o time. E aqui vem o Samuel. Levantamento pra área. Tinha de cabeça do Robson. Max Biancucci. Deixa de lado com o Pitoni. Vem Thiago Real. Vem pra dano cidade do Bahia. O torcedor se levanta. O torcedor parece querer jogar junto. Parece querer entrar em campo pra ajudar. Pra dar uma força. Pra dar uma opção de passe. Pra fazer um deslocamento. Pra abrir a marcação. Vem Souza. Ele longe. Ameaçou. Cortou pra perna esquerda. Rolou. Patrick. Boa bola. Já parou. Tá lhe impedido, Patrick. Já parou. Tá lhe impedido. O lateral do Bahia. Aí o bandeira número 2. O Márcio Freire Lopes. Que... Se acertou. Acertou por muito pouco. É. Eu acho que era a mesma linha que o Charles ali. Eu também. Pelo menos dúvida. O Charles. Pelo menos dúvida. Pelo menos. O Charles. O Charles. Ele tava marcando isso bem. Porque quando a bola chega, ele já levanta a mão pro bandeira. Mas aqui, olhando por cima, né? Com o nosso show de imagens, como você falou. E parecia mesmo ali. Aí o Pablo vai lá conversar com o Ricardinho. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Agora conversa com o Ricardinho. Ricardinho, acabou, Ricardinho. Acabou. Não tumultua, não. Tumultua, não. Por que ele levanta os braços assim, Vitor Sérgio? Ele levanta os braços e ele fala o quê nessa hora? Sai, sai, sai. Entendi. Entendi. Pitoni. Deixa a bala com o Thiago Léo. Esse é o Vitor Sérgio Rodrigues. Hoje tem número VSR especial, hein? Ó o Pitoni. Bola na esquerda com o Patrick. Estufa no peito. Bola pra área venenosa. Direto pra Liga. Não foi apenas o time de meta. A partir de agosto, o canal do torcedor nordestino vai ter uma programação ainda mais especial. Atenção, hein? Cobertura completa da Liga dos Campeões. Também no Esporte Interativo Nordeste. O Esporte Interativo Nordeste vai mostrar todos os jogos da maior competição de clubes do planeta. Vai ter transmissões ao vivo exclusivas. Vai ter jogo que só vai passar no Esporte Interativo Nordeste. E além disso, claro, programas sobre o futebol cearense, futebol pernambucano, futebol baiano, futebol nordestino em geral. Cada vez mais. O Esporte Interativo Nordeste é um canal que você precisa ter. Você sabe que Liga é aqui. Liga é no E.I. Liga é aqui. Liga é no E.I. E aqui vem o Kiesa. Vinha. Vinha e vai pintar o primeiro amarelo do jogo. É esse, é o Bruno Reis. Primeiro cartão do jogo, André. Para o começo a quatro da equipe do Celeste Charles. Reclamando barbaridade, mas não tem o que reclamar. O cara é queixo. Gol gramado. Assinalou o amarelo. A gente tá arrebentando aí. Falta o amarelo mesmo, né, LVSF? Por que ele esquece a bola? É, porque ele não quis correr o risco, né? Ele esquece a bola e vai no corpo do Kiesa para impedir a arrancada do Kiesa. Não quis correr o risco. O Senador continua fazendo barulho. O Senador continua empurrando o time. O Souza tá pedindo pra galera chegar um pouquinho mais perto. O Senador vai bater um tiro de meta, não vai cruzar a bola. Agora a reclamação lá é com auxiliar número dois. Tá tendo ali um pega-paca-pá fora do lance de bola. Vai mandar os dois pra fora. William Correa. Tales. Aí um começa com o outro, né, Bessé? Ele fala, ó, se a gente continuar, né, assim, coxa e coxa, os dois vão para a rua. É, olha o levantamento, veio curto. Souza. Deixou ela pingar. Conseguiu girar. Fica no meio do caminho, ficou ali no centro do Manuel. Gira a bola aqui de trás do Samuel. Desliga a cabeça do Petone. Tinha no Véu, najeita. Agora acontece com o Robson. O Jean falou, sai, teminha! Esse machão agora para o clube do ataque. Esse o Jeanzinho, goleiro do Bahia. Filho do Jean, um grande ídolo tricolor. História recente aí do Esporte Clube Bahia. E também do Vitória. Também do Vitória. Jogou os dois. Agora, na desculpa do bolo aí, levou a pior o Leonardo Mário, parece. O Charles dá uma esfregada no braço ali. Mas quem levou a pior segundo lado, foi o Gamalio, porque ele marcou a falta para o Bahia. Nossa, mas olha onde foi a perna do Charles, hein? E ele está com o braço levantado, porque ele considera que foi um jogo perigoso, né? Como não houve contato. O Anta só! Ele podia entrar junto com o Anderson Silva na seletiva do Taekwondo. O Taekwondo, que vai ter, né? É, exatamente. E aí ele considera, como não houve contato, ele levanta o braço e dá uma jogada em dois lances. Mas muito perigoso. O Charles, que numa dessas, o pé escapa, pega no rosto, pega ali. Ele já tinha acabado de tomar o amarelo, toma outro, tá na rua, né? É, é verdade. Cuidado. E aqui a falta vai levar o Pini, danado. O Charles, que no ano passado, foi expulso pelo Paysandu na final da Copa Verde, lembra? Isso, lembra. Que botou a mão na bola para evitar o gol. Souza levantou, passa! E todo mundo vai pegar o gol do Sport Interativo. A emoção que o Brasil merece. Um pouquinho no intervalo do jogo, a gente vai mostrar os golos. Liga dos Campeões. Hoje a gente tem o Real Madrid se classificando. Na semifinal da Liga dos Campeões da Europa. A Juve também se classificou. Vamos rever o bonsaique espetacular da torcida do Bahia aqui na Arena Fontenova. Um pouquinho por pintar o intervalo. É só para você respirar. Não é para você não dar de canal. Você respira, o batimento cardíaco dá aquela diminuída. Não é para botar de canal, não. Aqui vem o Bahia. Vamos embora, Bahia! Seguindo, a gente fala com o marcado do Marinho. Aí o Marinho fica ali cercando. O Max ameaçou. Preferei deixar no Pitone. Levantamento para a área. Gamalho dominou. Limpo. Pediu um toque. A Prodiz que não. Vem-se embora o Willian Correa. Vem-se embora. Vamos embora, Gozão! Trabalho de bola do Magnata. É experiente. Deu corpo. Tomou a trombada. Ficou com ela. Tentou sair fazendo fila. E a falta está marcada. E sentiu o Maxizinho, hein? Sentiu. Está pedindo auxílio ali do Departamento Médico. Enquanto a gente quer ver, olha. Parece que tem um toque. Não. Não foi um toque de mão, não. Por esse ano... Bateu na chuteira, né? É, por esse ano. Bateu na chuteira do Fernandinho. É, por esse ano. E aí, depois a gente vê a falta em cima do Maxizinho. Falta do Thiago Real. Vem-se embora. A Ceará vem-se embora com o Fernandinho. Boa bola. Estava dando certo ainda com o Maxizinho. Aí o Tony vai proteger. Vai proteger, mas não conseguiu com que ela saísse. Tira a Souza. William Corrêa ajeitou de cabeça. Ricardinho, Marinho no peito. Ajeitou, botou na frente. Marinho vai carregando. Falta nele! Falta pro Vozão. Falta perigosíssima. Foi fazendo o Vila. Embaixadinha com o pé, com a cabeça. Falta do Souza. Perigo contra o Bahia agora, seu Vitor Sérgio Rodrigues. É, tá precisando. O Ceará tá precisando de alguém pegar essa bola pra fazer um jogado individual. Assizinho sumindo no jogo. Marinho sumindo no jogo. Marinho até aqui só tava funcionando de auxiliar de lateral aqui. Fechando a subida do Patrick. Saiu de alguém pra aparecer. E foi ele. Matando a bola, deixando a bola viva. De cabeça, duas. Levou o esbarrão do Souza. Falta perigosa dali. É muito perigo pro Ricardinho. Ricardinho saiu dali. Tá o Marinho e tá o Assizinho, né? É. Teve jogada ensaiada também no treino secreto dali ou, Bruno Reis? Teve jogada ensaiada, mas daí é o Ricardinho, viu, André? Voltou. Voltou o Ricardinho. O Marinho faz só o Miguel. É. Tá bom. Ele foi lá na barreira pra ver qual é e voltou. O Jean já arrumou a barreira. O Ricardinho tá ali sinalizando. É ele quem vem. Quem... Sabe na bola parada. Ricardinho. Vem no pé direito. Fica na barreira. Acho que a barreira tava próxima, hein? A barreira andou bastante. E o arremesso é pro time do Gozão. E o jogo, Vitor Sérgio? 27 e 30 já. Tá um jogo menos franco do que eu imaginava. Porque a recomposição dos dois times é muito boa. O Bahia, o Souza e o Pitoni fazendo um cadeado ali na frente da área. Olha aí. Deixa eu ver a bola lá dentro pro Magnata. O artigo de cabeça vai sair pela linha de fundo. Não. Arremesso. E o time do Ceará muito boa. As duas linhas de quatro do Ceará com o Sandro Manuel entre elas. E a se destacar o trabalho defensivo, o trabalho se doando pro time do Assisinho pela esquerda e do Marinho aqui pelo lado direito. Já a bola lá dentro agora o Samuel Xavier. Lá pro do Muto. Samuel. Parou. Lá pro deu reversão. O que aconteceu aí, ó, Valter Lima? A reversão é um negócio que a gente não tá acostumado a ver muito no futebol, né? É, mas o lateral do Ceará, na hora que foi fazer a cobrança, acabou levantando o pé. E é um dos critérios usados pela arbitragem pra dar a reversão e entregar o lateral pro time adversário. E a gente viu a imagem do Patrick, né? No começo do jogo errando aquela bola. E o Souza dando apoio também pro Patrick. Vai tirar de trás do Tales. Briga no alto do Chávez com o Gamalho. E o Chávez caiu de um jeito ali. Tá ficando de pé de novo. Fiquei preocupado com a queda dele. Boa bola do Pitoni. Até no calcanhar do Maxi Biancucci. Girou bem agora o Marinho. Ricardinho. Trabalha a bola lá o Assisinho. Deixa na esquerda. Magno Alves. Fernandinho no cruzamento. Desvio de cabeça. Vai cair aqui pro Patrick. Já pode sair com velocidade pro tipo do Bahia. Tem uma avenida. Tem a paralela aqui pela esquerda pra trabalhar. Acabou chegando bem o Marinho. Que tá correndo também o Marinho, hein? O que tá correndo, hein? Tava lá na ponta esquerda agora. Meio aqui na direita pra marcar. E a falta agora em cima do Sandro Manuel. Pode chegar. Pode? Pode. Dois jogadores em Pona Gabussu. Roni Eric, lateral direito, está no Botafogo de São Paulo. E o Herói, lateral esquerdo, do Atlético Guianiense, André. Beleza. E as informações do Bruno Reis. Troqueiro do Passos aqui, o Ceará. Troqueiro do Patrick. Não. O toque do Marinho. É. Levantamento aqui pro Chiesa. Bota no peito o Chiesa. Charles! Rasga, dá um bico e a bola vem aqui no segundo lance de cadeiras da Fontenova. Vai ter força assim lá longe. Zagueiro, né? O famoso zagueiro. Você que jogou muito tempo na zaga, Berser. Você era por aí. Daí pra baixo, né, Berser? Daí pra baixo. O Abdo foi conversar de novo agora com o Chiesa. O Abdo tá com muito papinho, né? O Abdo tá indo ali perguntando. Instagram, você tem? Eu não tô te seguindo. Segue lá meu Instagram. Ah, é? É, pô. Não tem papo, não. Não tem papo, não, pô. É, não dá, pô. Olha aqui o Maxi de primeira pegou na orelha dela. Tony não vai alcançar. Até alcançou, mas deixou ela de presente. E se embora o Ceará. Lançamento agora pra absolutamente ninguém. O Arcanes é pro Bahia. A verdade é que os dois times estão conseguindo marcar muito bem os jogadores que dão início às jogadas, né? O Bahia marca muito bem o Ricardinho e o Ceará marca muito bem o Souza. Aí, ó. Já tá chegando o Magno pra morder aqui em cima do Souza. É, é, os dois são o cérebro dos seus times. Olha o Chiesa. Que grande finta. Chiesa. Toma a falta. A falta do Samuel Chalier. Joga a taça do Chiesa aqui pela esquerda. Ó. Passou de passagem e depois, claro, sabe que vai tomar a trombada, vai pro chão e a falta que vai levar muito perigo. E tá sentindo o jogador do Ceará e nem lembra ou não. Pegou. Nos Países Baixos acabam pegando a bola. Deve tá doendo pra caramba, rapaz. Torcedor do Bahia faz barulho. Bahia, Bahia, Bahia. Tem um gigante ali da torcida que ele fica organizando a rapaziada. Isso é um negócio, hein, BSR. Não é fácil, não. Camarada ali fica puxando o torcedor. Incentivando. E não vê o jogo. É. Ó o Souza, levantou. Soco do Luiz Carlos. Aí a falta em cima do Marinho. Olha aqui, vamos ver os números atualizados do SportMets. Vamos. As chances da galera do SportMets. Vamos ver se tem amplo favoritismo pro Bahia ainda. 40, 34, 26. Continua tudo mais ou menos como o Dantes no quartel de Abrantes, hein, o VSR. É, mas diminuiu bem ali o Bahia, né? O Bahia tá com, na última parcela, se eu não me engano, tá com 48, né? E aí deu uma diminuída lá. Mas enfim. É decisão, né? É decisão e tudo muda, diminuta, viu? Essas são as chances da galera do SportMets. Eu sou Maria com muito orgulho, com muito amor. Hoje é a vez do tricolor dessa decisão. Quarta-feira que vem é o Alvinegro. Quarta-feira que vem é o Ceará. Arreveço aqui pro Patrick. 33, passamos nesse primeiro tempo de jogo. É o Ricardinho. Deixa a bola com o Fernandinho. Sandro Manuel, Fernandinho, Ricardinho. E assim o Ceará vai no toque de bola. É um bom time também do Ceará. É um bom time do Ceará. E no estilo aqui, o torcedor do Bahia não, né, Vitor Sérgio Rodrigues? Pelo menos até agora. A gente falou sobre isso ao longo da semana, né? Nem o Bahia, nem o Ceará mudam muito de características quando jogam fora. Ceará faz o jogo dele. Bola passando pelo pé do Ricardinho. Marinho aprofundando aqui por esse lado. Tô sentindo falta do Assisinho. Tô faltando o Assisinho entrar no jogo. Pra tentar acionar o Magno. Mas o Ceará faz o seu jogo. Não se desesperou por estar enfrentando aí um ambiente. que lhe é desfavorável nesse primeiro jogo. O Cavalho deixa lá direita. Já no Real. Olha o Pitone. Levantou. Era pro Maxi. Bem corte de cabeça. O rebote vai ficar com o Marinho. Daqui a pouco a participação da galera com o jogo da velha final dos 100 mil no aí. E sem brincar muito o Robson. Bola pra linha de lado. Tá aí o Robson. Tô com um foguete danado. Um rabo de foguete o Robson. No lugar do Tite que só é o cartão do time. Trabalha a bola aqui pela direita. Vem arremesso. O Ceará. E o William Correia ajeitando o Benhão. Ajeitando a situação por ali. E aqui pro arremesso vem o Samuel Xavier. O William Correia de primeira no Samuel. Maxi em cima dele. O Gamalho também cerca. O último toque foi do Maxi. Mais um arremesso pro Ceará. Daqui a pouquinho o intervalo a gente vai mostrar. E o gol da classificação do Real Madrid. Que jogada do Cristiano Ronaldo pro gol do Tite Arito, hein? Teve mosaico também lá em Madrid. E o mosaico espetacular da torcida do Bahia. Aqui na Fonte Nova. Algumas das atrações do nosso intervalo. E aqui vem-se embora o Vozão. Boa ultrapassagem. Ricardinho. Deu rebote Jean. Marinho ajeitou. Perna esquerda. Jean! Bem colocado no meio do gol pra fazer a defesa. Boa chance no Ceará. O Marinho batendo forte no meio do gol. E a ótima defesa do Jean. Tava bem colocado. Não deu praticamente rebote. Pegou ali em dois tempos. Mas não deixou ele escapar de muito. Vem-se embora a Bahia. Tales. Deixa a bola com o Pitone. De novo Tales. Pitone. Vem-se embora. Levantamento lá pela esquerda. Boa ajeitada do Patrick aqui pro Souza. Levantou o segundo pau. Muita força. Não vai chegar o Maxime. Não cuide apenas o tiro de meta. E a participação da galera, hein, BSC? Muita gente mandando mensagem. Muita gente participando com o jogo da velha final dos 100 mil no EI. Jogo da velha final dos 100 mil no EI. A Camila Oliveira tá aqui falando. Enquanto o pessoal tá ligando em outros jogos aí, ela prefere a Lampers League. O Cândido Alexandre falando, Fontes Novas, que tem algumas cadeiras vazias. O Castelão lotará. A gente falou sobre isso, né? Aquela cadeira vazia que tá ali, é a cadeira vazia por questão de segurança ali no lado direito. É embaixo da torcida do Ceará. E não mais, tem uma ou outra aqui, mas pouca coisa. Vem simbora a Bahia. Olha o Léo Gamalho. Mas, de qualquer forma, vale a provocação. Olha o cruzamento pra área. Kiesa! Toma pra linha de fundo no toque de cabeça do Kiesa. E para o jogo da volta lá em Fortaleza na próxima quarta-feira, já foram vendidos até as 7 da noite 23.854 ingressos. São esperados para a próxima quarta-feira mais de 60 mil no Castelão. E dependendo do resultado do jogo aqui, amanhã esgota ingressos. A noite que eu tô falando, amanhã esgota. O senador do Ceará pode fazer a sua parte, já se programar pra amanhã passar numa bilheteria aí, comprar o seu ingresso. Pra poder ver a grande decisão, o gozão e o Bahia. Olha que boa mão na direita pro Max. Kiesa cai por dentro, o Gamalho também, levantamento é pra ele. Teve falta do Kiesa em cima do Charmos. A Mari Rocha tá aqui perguntando. O que a gente faz quando já não tem mais unha pra roer, hein? Não, primeiro que não tem que roer a unha, né? Ela tá nervosa, André. Ela tá nervosa. Vai roer outra coisa, pô. Time dela na decisão, pô. Sabe um negócio bacana pra fazer quando tá nervoso, o BSE? Belisca a parede. A parede? É. Só brincar. É, vai. Mas não roia a unha. A gente entende. Eu tô sendo que tá nervoso. Eu tô sendo que fala atenção. Olha o Magno Alves. Vai-se embora o Magnata. Ricardinho. Passou o Marinho. Lá na esquerda tem boa opção. Assisinho. Ameaçou. De novo no Ricardinho. Fernandinho pediu na esquerda. Saiu o Tony pra tentar tomar a bola dele. Assisinho de novo. Deixa a bola atrás agora com o Sandro Manuel. Começar de novo o time do Ceará. Sandro Manuel. Olha a pressão do Maxi. Ele protegido. Gira do lado, do outro. O Maxi tá na caça. Ricardinho. Ó o Bahia saindo pra marcar. Adiantou a linha. Se o Ceará mantiver a posse de bola, já era perigo porque o time todo se adiantou. Vai-se embora o Ricardinho. Magno Alves. Tem lá na esquerda. É boa a bola. Assisinho. Pro pé direito. Pegou muito mal. E a partir da próxima temporada, torcedor. Torcida única, hein? É, vai ser sobre esporte interativo. Vai ter o time de todo mundo na Liga dos Campeões. Com absoluta exclusividade. Transmissão da Liga dos Campeões no esporte interativo. Aqui você vai assistir a Liga por inteiro. Todos os jogos em alta definição. Com equipes espalhadas pela Europa. Essa emoção que você sabe que é característica do esporte interativo. Punga ali os ricos nos comentários. Pode contar para os seus amigos. Pode espalhar para todo mundo. O esporte interativo é a única TV de esportes que vai mostrar a Liga dos Campeões. E vai ser a maior cobertura da história da Champions no Brasil. Vai ser o único canal do esportes a mostrar a Liga dos Campeões. E não é só o nosso filho maior esporte interativo não, viu? Nosso irmão Caçula também. Vai ter também jogo do esporte interativo Nordeste e jogos exclusivos. Liga é aqui. Liga é aqui. Liga é aqui. Liga é aqui. Liga é aqui em cima do Gamalho agora. Liga é aqui do William Correa. André, duas mensagens interessantes aqui. O Maxwell Lopes mandou o jogo da velha final dos 100 mil no EI, enquanto o Léo Gamalho... É, o William Correa ele deixa o pé depois que ele toma o topo ao suporte. E sabe onde bate? Bate na caixa de câmera. Na cabeça do Santa Rosa aí. Bateu na caixa de câmera. Ali é complicado. Ele fala o seguinte, o Maxwell Lopes. Vitor Sérgio, você e o Careca, e aí evidentemente é você, vão receber o título de cidadãos baianos. Baiano. Manda um alô pra São Domingo. A gente aceita, também não só da Bahia, mas aceita de Alagoas. Aliás, cidadão baiano, cidadão baiano, eu sou desde 1982, quando eu vim morar aqui. Então, a gente aceita aqui, o título pra gente é o carinho do pessoal com o Sport Interativo. E o Marquinho BN dizendo o seguinte, a melhor transmissão que existe é aquela com o áudio da torcida bem aberto, junto com o narrador. Aqui é assim, aqui é assim. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho do que é a torcida com esse áudio maravilhoso. Ó, ó, ó. Quando a galera vem, ó, o time vem, a galera vem junto. E o som do Sport Interativo também. Vai carregando o Tony. Onde é a crésima? Um minuto de acrésima. Então me ajuda a fazer as contas aí, Bruno Reis. Vamos até 46. Boa, garoto. Tá em dia com a matemática. Trabalho de bola aqui pra esquerda do Patrick. Maxi Biancucci. Souza, Maxi. 42, passamos. Só o Kiesa. Proteção rápida. Luiz Carlos. Carlos. Segura aí, rapaz. É isso. E agora o Robson chegou pra mandar essa bola pra linha de lado. E o Robson, hein, Vitor Sérgio, que entrou no rabo de foguete danado. Tá bem, tá bem. Conseguindo fazer aquilo que o Sérgio Soares falava, quando ele tem que dar o bote fora da área, fazendo com velocidade. Ainda não teve nenhuma jogada de um contra um pra cima dele. Tá bem no jogo. Passando aqui o meu mensagem aqui, gente. Final dos 100 mil. Boa aí. Todo mundo reunido, acompanhando o jogo. Também, pedindo o sal. Galera, todo lindo. Família toda acompanhando, mandando mensagem aqui. Ó, todo mundo ligado com a gente. Vem se embora o Ceará, vem se embora o Robson. Aqui pela direita, Samuel Xavier levantou. Vai ficar no Tony. Vim pra frente do Tony. Tá o Kiesa lá, ó. Tá o Kiesa. E o Kiesa tá girando. E o Kiesa tá ganhando. E o Kiesa vem se embora. Carrega lá pela direita. Vai pra dentro do Gilvan. Cruzamento. Vai chegando. Já me espalhou. Vai sobrar no Souza. Girou pro pé direito. Jogou na canhota. Souza. Agora sim na direita. Pate e rebate. Afasta a zaga. Pressão ainda. Thiago Real. Vem se embora o Bahia. Levantamento pro Souza. Desviou. E o Luiz Carlos pegou. Aos trancos e barrancos. Vem o Bahia. Vem pra dentro. Vem duas oportunidades. Vem o Luiz Carlos fazendo a defesa. 44. Ó o Marinho. Bola dividida com o Tony. Lance normal. Segunda arbitragem. Aí o Tony fez a falta no Assisinho. Adiantou demais o Assisinho. Ia tomando a bola dele. E a falta para o time do Ceará. O primeiro jogo é assim mesmo, né? Vitor Sérgio Rodrigues. Jogo mais tenso. Jogo mais complicado. Ainda tem 90 minutos lá. O time da casa, claro, ele quer ganhar o jogo. Mas se ela se torna um gol aqui complica. É jogo muito nervoso, né? É jogo muito nervoso. Embora isso não esteja se traduzindo em erros de passe. Mas a gente vê os dois times um pouco mais contidos do que normalmente fazem, né? Acho que é um pouco isso que você falou, né? Primeiro jogo. O cara sabe que tem o jogo da volta. Não quer se expor tanto. Não quer correr tantos riscos. Não quer ser o primeiro a errar. Tem essa questão também. Olha que bela jogada do Maxi. Vence embora, vinha. E vence só na bola. Ele sabe que foi limpo do Fernandinho. Você estava falando o quê mesmo, BSR? Então é isso. Então a gente viu o primeiro tempo de um jogo num ritmo abaixo do que eu imaginava. Mas acho que é isso aí mesmo. Show de bola. Trabalho de recomposição ali do time do Bahia. Vem organizando. Bora no fogo agora do Thiago Real. Fernandinho tomou. Fernandinho tomou. Vence embora. Vence embora o Ceará. Marinho. Domina lá pela esquerda. Vence a Ará. Aí vai ter que começar tudo de novo o Sandro Manuel. William Correa. Levanta os braços. O árbitro. Fim de papo nesse primeiro tempo. Zero para o Bahia. Zero para o Ceará. Nos primeiros 45 minutos da decisão. Tudo pronto na Fonte Nova. Lápido o árbitro. Rola a bola. Vamos para os primeiros 45 minutos. Perdão. Para os 45 minutos decisivos desse primeiro jogo. Vamos para os 45 minutos decisivos desse primeiro jogo. Descisão da Copa do Nordeste 2015. 1.15. Vitor Sérgio. Claramente ele está falando. Bahia vai vir para fazer o gol. E se não fizer vai começar a sair mais. Vai querer sair mais. Vai querer sair mais para fazer a vitória. E aí a gente pode aproveitar. Essa me parece ser a estratégia do Silas. É. Tem lógica o que ele falou. Mas isso não se traduziu muito em campo. Porque o Ceará teve espaço para jogar. O Ceará teve algumas oportunidades. E não conseguiu na parte final. Colocar o companheiro na cara do gol. Mas ir até ali à frente da área. O Ceará não teve tantas dificuldades assim. Por exemplo. O Ceará compactou muito melhor do que o Bahia. Do lado do Bahia. O Sérgio falou algo que é importante. O Bahia tem que acertar a pressão no Ceará. Justamente no Ceará. Buscar desacelerar o jogo. Buscar o Bahia não ter ritmo. Isso que o Sérgio Soares faz todo sentido. E pela direita Tony. Chiesa caindo nas costas da zaga. Ganha escanteio para o Bahia. Escanteio para o Tricolor. E vem o Souza para o levantamento. Vem o Souza. O torcedor está de pé já na Arena Fontenova. Segundo tempo vai ser de muita tensão. Quem sabe na bola parada. Souza levantou. Desvio de cabeça. Mas na rebote o Patrick vai disputar com o Marinho. Toque de cabeça do Marinho. Arremessou para o Bahia. Prepare o seu coração. Você torcedor do Bahia. Você torcedor do Ceará. Se prepare porque vem muita tensão pela frente. Vem levantamento. Bola alçada. Corte de cabeça. Deu um rebote. Thiago Real. Na direita Tony. Cruzamento. Houve o desvio. Os Carlos. Um pouquinho atrasado ali o Thiago Real. E o Carlos vai sair para o jogo. Para o time do Ceará. Está aí o torcedor do Bahia que lotou a Fontenova. Quarta-feira é a sua vez. Torcedor do Ceará. Quarta-feira é a sua vez. Torcedor do Bozão. Olha a bola recuada no esparro. Como diz aqui na Bahia. Para o Jean. E o chute do Chávez com a bola saindo pela linha de lado. Posse de bala. Para o time do Bahia. O Magrinho que a gente falava que morreu muito no primeiro tempo do jogo. Vai impressionar um pouquinho aqui essa marcação alta. A bola é a bola do Sandro Manoel. Mas a falta está marcada. Ciga-bola para o time do Ceará. Perdão. Do Bahia. Para o jogo aqui o Robson. Deixa a bola com o Pitoni. Alis. Olha o Thiago Real com liberdade. Agora o William Correa vai encostar nele. Tone. Chiesa. Vem para fazer um dois. Chiesa. O Tone ficou para trás. O Fernandinho desarmou. William Correa. E cartinho de primeira no Fernandinho. Demorou. O Tone vem e tomou nele. Tomou na bola o lateral. E Tone. Torcedor do Bahia. Vai se soltando nesse segundo tempo. Sabe que precisa empurrar o time. Sabe que precisa apoiar o Bahia. Olha o Max. Olha o Max. Vai para a jogada de fundo. Pura o Pacho bem no desarmou. O Assisinho. Ajudando aqui na defesa o Assisinho. Olha o Robson pegou na orelha dela. Pegou mal. Vamos à recuperação. Aqui do Pitoni. Fazendo a cobertura. Deixando o Jean. Entra o jogo o Tales. O sembrante do torcedor. Já não é mais aquele sembrante festeiro. Aquele sembrante do hino tocado pelo Luiz Caldas. Está mais preocupado. Aqui vem o Tone. Era programado. Antecipou bem o Charles. Antecipou bem. William Correa. Vem-se embora. Carrega a bola o time do Ceará. Vem o William. Marinho Escaponigo. É para ele. Tales por baixo. Bate bem para o Thiago. Dá-lhe um pico lá atrás. Espana. Joga para o Liga do lado. Agora sim o jogo está com a cara de Bahia tendo a posse. O Ceará buscando o contra-ataque. Vamos para cinco minutos. Esses cinco minutos não aconteceram no primeiro tempo do ponto de vista de um time ter domínio. Olha o Ricardinho limpou. A marcação acabou o campo. Bahia conseguindo dominar a posse, rodar, fazer o jogo, girar. Thiago Real aparecendo e o Ceará montado para sair no contra-ataque. Já tinha tentado o contra-ataque com o Marinho antes. Agora por aqui tentaram acionar o Assisinho. Não conseguiu. Esporte Interativo. A emoção que o Brasil merece. Vai bater o tiro de Netageã. Público. Chapó falou a informação. Aqui na Itaipá, Varena Fonte Nova. Sensacional público. Quarenta mil novecentos e oitenta e dois espectadores. Quarenta mil novecentos e oitenta e dois. Que rende, amigão. Mais de um milhão de reais. E aí você pode botar mais três milhões e meio. Quase três milhões. Mas, na verdade, o campeão vai levar por jogar a Copa do Nordeste. Boa grana, hein? Boa grana. E aqui vem o Souza. Vem carregando para o time do Bahia. O Ricardinho na marcação. Samuel Xavier não tem ninguém do Ceará por lá. O Magno Alves vai chegar só agora. E o Jean vai ter que despachar essa bola. Chardes responde. Vira jogo de... Mate e remate. Jogo de rematida. No peito, Assisinho. Magno Alves. Assisinho de novo. Vem o Ceará. O Ceará vai crescendo. Vem se embora aqui pela esquerda. Bom corte do Tony. Manda a bola para a linha do Nago. Olha o torcedor. Olha como está Cabreiro já. O cara começa a ficar preocupado, né, BCR? Porque ele vem aqui na expectativa de ganhar de 2 a 0. Ganhar de 3 a 0. É um pouco... O erro do torcedor, não é dizer? É, sabe que o jogo é duro, né? É difícil. Qualquer um a 0 já está bom. Olha o levantamento do Fernandinho. Coloque de cabeça do Patrick. Bola para a linha de fundo. Escanteio para o Bozão. A primeira coisa é ganhar o jogo. Para o time que está jogando em casa. Tem que ganhar o jogo. Olha o torcedor do Bozão aí, ó. E o Patrick mandando a bola para a linha de fundo. Sem pressa alguma vai o Ricardinho para a cobrança lá para o outro lado. Olha o Magnata lá dentro. Olha a visão do Jean, ó. Um show de imagens para você não perder absolutamente nada. E fizeram um aviãozinho com os papéis aqui do... O Ricardinho está pendurado, hein? Os papéis do Mosaico. Isso. E aí tem um aviãozinho ali na beira do gramado. Olha o levantamento do Ricardinho. O torcedor do Bahia não joga porque numa dessa pega punição ainda. Vem levantamento para a área. Desilhe a cabeça do Chiesa. Briga pelo rebote e dá um bico o Souza. É o último homem do Ceará aqui, o Sandro Manuel. E a bola vai direto para a linha de fundo. Apenas o tiro do meta. Início do segundo tempo. A Funtinoma vê se calmeirão da nada em você, é claro. Sem poder perder nenhum lance sequer dessa decisão. Não tem problema não se você não estiver em casa. Se você não vai estar na frente da TV, se você vai ter que sair e se movimentar. O Esporte Interativo Plus está aí para esse, rapaz. E é só acessar o AIplus.com.br, assinar o Esporte Interativo Plus. Você vai poder curtir esse jogo, se onde quer que você esteja. E mais, hein? Olha que lisoal, olha. Olha que lisoal bacana. A partida da próxima temporada, todos os jogos da Liga dos Campeões no AIplus. Vai poder acompanhar até oito jogos simultaneamente. Tudo no AIplus. Vai poder escolher o jogo, vai de um jogo para o outro. Vai, volta. Aí o jogo do Real Madrid já resolveu. Vai para o jogo do Barcelona. Aí do Barcelona você pula para o Bayern do Rio. E do Bayern do Rio você pula para o Arsenal. Vai lutando do jeito que você quiser. AIplus.com.br. Detalhe. Detalhe. Chapo falou. Sai da marcação do Pitoni. É bom o jogador, o Ricardinho. William Correa. Lá pela direita, boa bola. Samuel Chamier. O Souza vem fechar na marcação. Ele deixa de novo no Ricardinho. Todas as bolas do Ceará passam por ele. Ricardinho, ótimo. Inversão tem uma firmida para trabalhar aqui pela esquerda. O Fernandinho. Chega agora a marcação do Thiago Real. A Aguinata tentou fazer ali o porta-luz. Vem o Tales. Maxi. Thiago Real. Tem o Souza lá do outro lado. Ele prefere ir na direita com o Chiesa. Limpou a marcação. Chiesa. Vem-se embora. Se livrou do Gilvan. Maxi Biancucci devolveu. Do Chiesa. Vem o Fernandinho no corte providencial do lateral do Ceará. Agora a bola roubada. Bola a bola roubada pelo Patrick. Souza na esquerda. Passou o Patrick. É para ele. Cruzamento. Segundo pau para o Chiesa. Fazer. Tocou de cabeça. Dá um tapareira no Scalos. Falta em cima do goleiro. Falta em cima do Scalos no chão. Léo Gamalho no chão. Léo Gamalho caiu para um lado. O Scalos caiu para o outro. O torcedor ficou ali se lamentando. Vamos ver de novo. Levantamento do Patrick. Toque do Chiesa. Esse bração aberto aí faz falta no goleiro, né, B.S.R.? Vamos falar a verdade? Não houve nada, né? Porque qualquer árbitro dá falta quando encosta no goleiro, mas não houve nada. O goleiro foi buscar, houve também. Deixa eu aproveitar, B.S.R. já 11 minutos de jogo? Número B.S.R., né, B.S.R.? Três. Três? Três corcadas baianas que a gente comeu de sobremesa no almoço hoje. A gente quem? Eu e uma galera aqui do Scalos. Eu não tava. Você não tava, né, B.S.R.? Eu não tava. Três corcadas baianas. Pá, pá, pá. Três? Três. Mas aí ela ficou comunitária, assim, no meio da mesa? Galera foi... Aposto que você foi quem mais comeu. Deixa que era. Três só hoje, né, amigão? Ó o torcedor aí do Bahia, ó. Tinha um que tava ali em cima, que tava mexendo e colocando a baiana. Não guardou uma pra gente, rapaz. Tá ali, ó. Ó o amuleto, você viu? Esfregando a mão no distintivo. Esse distintivo pesado do Bahia. Esse distintivo com história. Bicampeão brasileiro. Bicampeão da Copa do Nordeste. Bahia, de 45 títulos baianos. É fraco, né, do outro lado. Tem um sítio pesado também. De 43 títulos cearenses. Do Ceará Sporting Club. Centenário, Ceará. Centenário, Bozão. E agora ficaram pedindo falta lá. Chiesa ficou pedindo a falta em cima dele. O Fernandinho vai jogar a bola pra linha de lá. O Chiesa ser atendido. Acho que ele caiu de mau jeito ali no braço. É isso, né? Vamos ver. Os jogadores do Ceará estão cobrando fair play. Não devolveram. Porque o Fernandinho botou a bola pra atendimento do Chiesa. Jogou. Tem que devolver. Tá, tá. Devolveu a bola pro Tony. Quando a gente revelar o ele cai com o braço. Mas ele cai com o braço já. Já sente aquela dor. Olha a corrida. Tony. Aliviou. E acho que é escanteio. Acho que essa bola saiu pela linha de fundo. Ó. Ó o torcedor como começa a ficar nervoso. Ó o torcedor como tá tenso. Mais de 13 minutos passamos nesse segundo tempo. Vila tá tenso. Vila tá tenso na Arena Fortilar. Ele deu escanteio mesmo. Vila tá tenso. Alona tá preocupada. É tensão na decisão da Copa do Nordeste. O maior campeonato do Brasil. Vem o Ricardinho pro levantamento. Quem sabe na bola parada. Ricardinho. Vai jogar pro todo mundo. Levantou. Corta de cabeça. Vai cair o rebote aqui com o Fernandinho. Thiago Real em cima dele. O Fernandinho tentou a bola lá pro Luiz Carlos. Jogo da velha final do Sem Nudo aí. Daqui a pouco o Vitor Sérgio lendo a sua mensagem. Toque de cabeça. Bola ajeitada agora com o Assisinho. Devolveu o Marinho. Perna esquerda. Limpou pro chão. Lance normal. A bola vem em cima do lance. Não teve nada. Thiago Real vai pro jogo. Chiesa. Fernandinho. Fernandinho já deu uns dois ou três cortes aqui providenciais. Que se ele não corta o Chiesa vai na cara do gol. E agora a bola. Bora pro Assisinho. O último toque foi dele. Foi o tiro do Neta. Nesse domingo tem mais decisão. Nesse domingo tem mais final. Super clássico ao vivo. A grande decisão do campeonato cearense. O Esporte Interativo mostra. Partido às três e meia da tarde. O jogo do Esporte Interativo só na TV fechada, tá gente? Fortaleza e Ceará é o jogo desse domingo. Estaremos na Arena Castelão. Partido às três e meia da tarde ao vivo. É decisão na tela do Esporte Interativo. Torcedor vai empurrando o Bahia. Sabe que tem que participar do jogo. Toque de cabeça do Souza. E daqui a pouco vamos ter talismã entrando em campo, hein? Nenão ou seu Walter? Sim, o Zé Roberto tá conversando aqui agora. O Sérgio Soares tá passando várias orientações pra ele. Daqui a pouco o camisa 19 estará em campo. E aquele murmurinho do torcedor era pela entrada do Zé Roberto. O Zé Roberto virou um talismã nesses últimos jogos com o time do Bahia. Que vem com o Léo Gamalho. Souza. Gira. Pega o bolão na esquerda, Patrick. Quem será que sai pra entrar no Zé Roberto? Será que vai ser de novo o Gamalho? Vai disputar lá o Patrick. Ele puxou. Ele puxou o marcador e fez a falta. Eu, se tivesse que dizer, diria que sim. Tá. Vem de novo o Gamalho. Tem sobrado pra ele mesmo. Porque tem sido dos caras ali na frente o que menos tem. Ele jogou mal, né? Hoje jogou até melhor do que nos jogos da Copa do Nordeste. Mas ainda não tá conseguindo ser aquele homem diário de receber duas e meter uma na rede. Que precisa ser. O Zé Roberto. É o primeiro início da temporada do Amistuso contra o Shakhtar. Que quando entra, entra bem. Exatamente. Tá indo lá pro lado esquerdo do campo. O Chiesa, no segundo tempo, veio jogar aqui pelo lado direito pra prender um pouco o Fernandinho. Tem esse componente, né? Samuel tem subido menos. Com a cartão. O goleiro, né? Ele mesmo. Luiz Carlos, goleiro do Ceará. Cartão amarelo para ele, André. Ceará, né? Isso. Então, trouxe o Chiesa aqui pro lado direito. Prende o Fernandinho. Mas o Fernandinho tem ganhado até aqui todas em cima do Chiesa. O jogo do Bahia, acho que é importante tentar por aqui. Porque você... O Fernandinho não tem tanta ajuda por esse lado. Aí sim, bora Bahia. Pitoni. Deixa a bola de lado com o Thiago Real. 17 minutos passamos já. Nesse segundo tempo do jogo. O torcedor tá inquieto aqui. Na Arena Fontenova. Souza. Deixa a bola com o Pitoni. Zé Goberto. Deixa a bola com o Robson. E o Toni. Tô dentro do Thiago Real. Tô trocando passes do time do Bahia. O Ceará tá fechadinho. Todo o time do Ceará nesse momento do câmbio de defesa. O Thiago Real aqui na direita pro Toni. Aí o Fernandinho na marcação. O Toni tentou. O Fernandinho protegeu. E o time que deve tá conseguindo mandar pro Ceará. Vitor Sérgio. E a galera participando, hein? Jogo da velha final dos 100 mil. Não é aí, Vitor Sérgio? Isso. Muita gente mandando o jogo da velha final dos 100 mil. Não é aí? A Sarah Allen. Ela fala. Bora, Zé Roberto. Vamos salvar o Bahia. A Emília Santos também. Bora, Bahia. Vamos pra cima deles. A Juliane Sousa. Na participação feminina. Ele fala. Vamos se dedicar, Robson. Não deixa eles gostarem do jogo, não. Explosão de participação feminina. Com o jogo da velha final dos 100 mil aí. O arremesso do Ricardinho. Assisinho contra o Toni. Dominou o Assisinho. Toni na marcação. Ele ameaça de um lado. Deixa atrás com o Fernandinho. Olha o Ricardinho na área. Cruzamento lá dentro. Marinho botou na frente. Perna esquerda. Passa a bola. Vai fora. Passou tirando o Tita. Foi pra linha de fundo. Levanta o torcedor do Bozão aqui em Salvador. Dominou. Tirou. Ajeitou na canhota. Mateu. Ela passou e foi pra fora. Mas que boa chance teve agora o Bozão. Bruno Reis. Bruno Reis. Jogada do Ricardinho. Sempre muito eficiente na criação de jogada. E Marinho quase abre o marcador. E tem um detalhe, viu André. Tem jogador do Ceará jogando em casa. Sabe quem é? Quem? Fernandinho. Baiano de Ilhéus. Tem 34 anos. Rodado demais. Jogando no Vasco da Gama. No Cruzeiro. No rival do Bahia ou Vitória. No rival do Ceará ou Fortaleza. Tá com muita moral no palco negro de coronavocê. O Fernandinho. Ó. Ó o torcedor. Isso lá do preto e branco na história. Parece que tá um pouquinho mais relaxado. Parece que tá um pouquinho mais tranquilo. O torcedor reza. O torcedor se preocupa. Olha do lado. Fala com o camarada. Como é que tá? O que você tá achando? E aí o Maxi Belamute que vai tentar pegar essa bola do Jean. Quase 20 minutos desse segundo tempo. 0 a 0 o jogo. É a primeira decisiva da Copa do Nordeste. Ó o Tony. Tem a Cizinho. O toque da Cizinho. Record. Record de quem? Com esse público que tivemos hoje. Público pagante de 40.805. O Bahia supera. O maior público desta nova arena. A Fonte Nova foi no jogo. O último jogo do Campeonato Brasileiro em 2013. Porém que perdeu para o Fluminense. E foi 40.249 pagantes. É. Ó o clube da nova. A gente já tirou claro. Nesse mundo dos jogos de Copa do Mundo. A gente tinha aqui uma estrutura temporária. Com mais capacidade. Para os jogos da Copa. Ali parabéns. O torcedor do Bahia. Agora André. Tem uma informação importante aqui. Poderia ser maior. Já que 6.370 lugares foram bloqueados pela PM. É. Por causa da área de proteção ali. Perto da torcida do Serra. Mara-feira que vem. É a sua vez. Não chegou no Bozão. É a sua vez. É a festa da Arena Castelão. Aqui vem o Thiago Real. O Maxi Merut devolveu. Thiago Real. Olha o Bahia chegando. Pula a bola para o zero aberto. Está em jogo o zero aberto. Escandeio. Escandeio. Olha o Mateu no centro do Manuel. Escandeio para o Bahia. Vem o Souza. Vem o Souza para o Levan da Arena. Tem que acontecer. Vem, olha. Ela bate no braço. Parece que não tem intenção. Puxa o Van. Souza para o Levan da Arena. Torcedor do Bahia. Se levanta. Souza. Vem no pé direito. Levantou. Toque de cabeça. Era do Chiesa. Está em jogo ainda. É outro escandeio. Outro escandeio. Bateu por último justamente no Sandro Manuel. Aí um tenta empurrar. A galera não vem junto. O cara está cabreiro. O olhar de preocupação. Vem na palma agora do torcedor do Bahia. Vem no vítimo. Vem no torcedor do Bahia. Vem no Souza para o Levan da Arena. Os cabelos não chegam para lá ali na marcação. É um pouco de espaço o goleiro do Ceará. Souza. Vai jogar a bola para o todo mundo. Chiesa está lá. Zé Roberto está lá. Cruzamento muito fechado. Vai dar rebote no Patrick. Demolveu o Souza para o Patrick. Que passe sensacional. Patrick adiantou. Para trás do Tio ali em meio do Bahia. Que passe do Souza para o Patrick. Sandro Manuel dá um bico para frente. Pitone. O Ceará começa assim. Olha aí. Condição da boa. Zé Roberto no peito. Golou para o pé direito. Luiz Carlos segurou. O Ceará começa a sentir o jogo. Começa a fazer algo que não é característica do time. Que é rifar a bola. Se livrar da bola. O Ceará sabe trabalhar essa bola. E agora já vendo o Bahia ir para cima. Vendo a Bahia. A torcida começar a interagir com o time. Começa a querer se livrar da bola. Não é o jogo do Ceará. Começa esse bate e volta. Torcida inflama. O Bahia pega ritmo no jogo. Fica complicado. Não é o jogo do time do Ceará. Olha o Zé Roberto. Tenta fazer o pivô ali para o Chaves. Melhor para o zagueiro. Vem se embora a bola de pé em pé. O Ceará fica na esquina com o Assisinho. Magneta cai por dentro. Ricardinho também. Levantamento. Toque de cabeça do Robson. Tori. Não conseguiu dominar o Willian Correia. Melhor para ele. Assisinho. Deixa no Ricardinho. Ajeita de cabeça. Sandro Manuel. Abre jogada na direita. Trabalho de bola do São Luelsonier. Vem Marinho. Aberto pela ponta. Agora é a hora do Ceará. Vem o Vozão. Ricardinho pede. Recebe. Passa por dentro. O Willian Correia. Ricardinho para o Magno Alves. Dominou. Girou. Ameaçou. Pé direito. O Magneta. Explodiu no Robson. Vai voltar no Fernandinho. O Zé Roberto demorou para ir nela. Melhor para o Fernandinho. Vem o Patrick. Toma a bola. Bota na frente. Vem o Souza. Vem na velocidade. Vem simbora o Bahia. Souza. Parou um pouquinho. Demorou demais. Quase que tomaram a bola dele. O Zé Roberto não tapa. Quiesa até estava numa função de impedimento debaixo. Thiago Real meteu uma rosca. Quiesa marcada pelo Charles. Dominou. Está dentro da área. Tem que girar. Girou. Rolou atrás. Tony. Vem cruzamento. Bola alçada. Caiu lá dentro do Zé Roberto. E deu o embote. Quiesa tentou. Bate a bola no centro. Manuel. Bate na zaga e sai. Sai da área. Respira o Ceará. Vem simbora. Não funciona bem no contra-ataque. Milian Correia. São três contra dois. Magno Alves está aberto. Milian Correia sozinho não vai. Sozinho não vai. O Robson cortou. Vibrou e vem para o jogo. Zé Roberto. Vem simbora o Bahia. Trabalho no bala do Maxi. Torce. Empurra o Bahia na Fontenova. Vem com tudo a torcida do Bahia. Vem Maxi. Tony. Vai ficar com ele. Deixa a bola atrás. Pitoni. Daqui a pouco vai ter alteração rotina do Ceará. Aparece. Olha o levantamento do Quiesa. Pelo menos o assistente do Silas está conversando com o Silas. Ali é que conversa de família. Daqui a pouco pode pintar alguma mudança. Inversão de bola do Magno Alves. Lá pela direita. Com o Samuel Xavier. Vai simbora Marinho. Recebeu Marinho. Devolveu no Samuel Xavier. Condição é boa. Vem Samuel Cruzamento. Bata o acesinho. Gol! Fosso! 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 Ricardinho! No levantamento do Samuel Ele pegou ali primeiro E o Jean engoliu o Piruzaço Engoliu o Piruzaço Pegou ali primeira Passou por entre as pernas Do Jean Torcedor grita o nome dele Tenta atrás é o apoio Na semifinal contra o Sport O Douglas Pires Também tomou o Piruzaço E o Ricardinho abre o marcador Da Fonte Nova 1 a 0 Para o Ceará Que infelicidade do Jean Vitor Sérgio Rodrigues Infelicidade do garoto A gente chegou a falar sobre isso Quando fizemos a análise Dos dois goleiros O Luiz Carlos mais maduro O Luiz Carlos O goleiro maduro O Jean 19 anos Vai falhar O goleiro com 19 anos Vai falhar A gente sabe disso E falhou num momento complicado Em que o Bahia começava a trazer o domínio do jogo Ceará encaixou o contra-ataque Bela ultrapassagem do Samuel Muito mais ofensivo Muito mais ofensivo Aparecendo muito mais para jogar Ricardinho bateu Não pegou em cheio E o garoto que a gente está acompanhando na tela aí Falhou O Souza agora pode ajudar a livrar a cara do Jean Foi assim na semana passada Luiz Sport fez um gol aqui Numa fala incrível do Douglas Pires O Souza salvou a pele Fez três Autorizou quatro Vem Souza na cobrança de falta Será que o raio cai duas vezes no mesmo lugar? Essa foi para a linha de fundo Vamos dar alteração no Bahia Quem é que vem daqui a pouco É o Romulo, né? O Romulo vai entrar E a informação que temos aqui Ele vai entrar no lugar de Souza Cabeça 8 E no Ceará Olha a festa que faz o torcedor do Ceará, ó Olha a festa que faz o torcedor Não vem aqui na fonte Novo na invasão O Cearense em São Paulo E o Silas mandou chamar o João Marcos João Marcos chamou por aqui Depois mandou voltar Voltar para o aquecimento Mudou de ideia temporariamente o Silas Bate a garantia E vai a emoção que o Brasil merece Vitor Sérgio e a saída do Souza, hein? Eu não tiraria, eu tiraria o Thiago Real Acho que o Souza dá ao Bahia E olha o erro do Pitone Olha o Magno Alves, olha o Magno Alves Rolou, condição é boa O Marinho, pênalti O Marinho, pênalti 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 O Neto com a arbitragem do cara aqui, João Deixa eu ver Deixa eu ver Uma repetição, ó Não foi nada Parece que não tem nada Não toca em nada Parece que ele se joga mesmo Ele não toca, né? Ele dá o bote, ele dá o bote para botar o carrinho, mas não toca Vamos ver o pé direito, daqui a pouco a gente vai ter que rever isso Vamos ver o pé direito, daqui a pouco a gente vai ter que rever isso Vai ter que rever Nós vamos ter que rever por vários ângulos Por prorrogação a gente vai ter que resolver essa história Porque eu tive impressão por algum ângulo ali que não tinha sido Na hora eu achei que foi Olha o Tony Limpou a marcação Está dentro da área Devolveu o Tony Linha de passe fantástica Pegou o Luiz Carlos Pegou o Luiz Carlos Evita o gol de empate do Bahia E agora o árbitro vai dar a falta do Tales E o cartão amarelo para ele Que defesa do Luiz Carlos Só completando o comentário Eu não tiraria o Souza Tiraria o Thiago Real Mas não sei se o Souza está um pouco cansado Se correu demais nos jogos Que o Bahia teve que virar aí Copa do Brasil e Baiano Que de fato ele não está com a vitalidade que teve Que linha de passe o PSF Bela troca de passes do time do Bahia E o Zé Roberto bateu para a bela defesa do Luiz Carlos Bela Belas imagens também aqui por todos os ângulos Do esporte interativo Vem Gozão 31 passamos Agonia do torcedor do Bahia na Arena Fontenova Torcedor do Ceará querendo que o jogo acabe logo Silas revoltado Está revoltado por quê? Pelo amarelo que tomou O Marinho está reclamando agora Até com Jailson Marcelo Freitas Quarto árbitro E a gente não pode falar nada por enquanto Porque eu no primeiro momento achei que foi pênalti No segundo achei que não foi Mas por um outro ângulo Talvez o pé direito do Jean tenha atingido o Marinho A gente vai ter que esperar Vamos ter que ver por outros ângulos E aqui vem-se embora o Assisinho Vai carregando pela esquerda Assisinho Cruzamento para a área Fácil do portal o Romulo Vai cair no Thiago Real Vem para cima do Thiago Real É não sei Acabou dando certo Acabou dando certo Mas é assim né Vomulo Abriu aqui na direita para o Tony Cada minuto agora é importante Para o torcedor do Bahia Cada minuto é importante Para o torcedor do Ceará É a primeira decisiva da Copa do Nordeste Daqui a pouco tem alteração No Bozão O Westley Daqui a pouco vem o Westley no time Aqui vem cruzamento do Maxi Benkutti No segundo pau Agora passou Foi direto para a linha do fundo Na partida da próxima temporada Liga é aqui Liga do E Absoluta exclusividade hein gente Enquanto a gente vai rever aqui ó Ó Vem o pé direito Então Eu não sei se o pé Se o joelho direito do Já atinge o Marinho É difícil né Parece que ele mais se jogou A gente vai ter que conversar Eu acho que não atingiu E ele viu que o cara entrou De qualquer jeito E deu uma Deu uma se jogada É Eu tô com arco É Eu tô com arco É Gente que a gente vai conferir Tenho certeza que vai ser o foi ou não foi da Gillette ó Estamos pegando todas as nossas câmeras Ele tinha uma visão direta do lanço O Pablo lá quando o jogo Absoluta exclusividade a partir da próxima temporada Liga dos campeões do esporte interativo A gente vai assistir a vida inteira aqui Todos os jogos em alta definição Equipes espalhadas pela Europa Essa emoção Essa paixão que você sabe que é característica do esporte interativo Nosso galinho Zico nos comentários Espalha pros seus amigos aí Conta pra galera É a grande novidade hein A maior cobertura da história da liga dos campeões do Brasil Vai ser o esporte interativo O único canal de esportes que vai transmitir a liga Conta pros seus amigos Se você não tem o esporte interativo tem que dar um jeito E atenção hein Não é só o esporte interativo que você tem que ter não O esporte interativo do Nordeste também Vamos ter jogos exclusivos também do esporte interativo do Nordeste É? Tá bom? Liga dos campeões do esporte interativo A alteração aí ó Duas alterações no Ceará A primeira saiu Assisinho Entrou o Wesley Camisa 17 E a segunda saiu o Magnata Camisa 11 Para a entrada do William Também atacante Camisa 18 Ricardinho agora é o capitão do Ceará E aí Vitor Sérgio Duas alterações aí ó Magno Alves e Assisinho É ele fortalece o meio campo Com o João Marcos no lugar do Magno Alves Vai deixar o Marinho como peça mais à frente E bota o Wesley pra fechar o lábio e sair rápido Boa bola do Romulo aqui na direita pro Tony Pressão do Bahia Cruzamento pra área O toque de cabeça Passou a Voimora Maxi Bianco de mergulha o desvio Ela passou foi a linha de fundo Fica se lamentando o Maxi Venda como passou perto Belo desvio de cabeça do Maxi Belo desvio de cabeça Que estilo E ela passou foi pra fora 35 minutos Chegamos nesse segundo tempo Só pra fazer uma correção Eu falei que não tivesse entrado o João Marcos Quem entrou foi o William Batoré Então ele bota o William Batoré à frente Pra ser o cara pra escorar essas bolas Bola aérea pra fazer essa jogada de pivô E bota o Wesley pra fechar aqui o lado esquerdo e sair rápido Tentar fazer o 2x0 no contra-ataque Olha o Patrick Pra trás com o Romulo Cruzamento pra área Segurou nos cargos Semana que vem tem mais Daqui a uma semana a gente vai conhecer quem vai ser o grande campeão da Copa do Nordeste Direto do Castelão em Fortaleza Ceará e Bahia O jogo na volta 9h30 da noite Claro que você não vai perder né Qualquer esse nosso jeito diferente de fazer Qualquer esse nosso jeito diferente de aquecer pro jogo Tem até uma mensagem sobre isso Tem uma mensagem sobre isso Muito legal aqui que eu vou ler daqui a pouco A gente vai estar desde cedo com os vestiários Com a chegada dos times Com aquela cobertura que você sabe que você merece Afinal de contas a torcida do Nordeste é a mais apaixonada do Brasil O Esporte Interativo se apaixonou pelo Nordeste E o Nordeste abraçou o Esporte Interativo E o torcedor do Bahia tá preocupado Tem falta pro Bozão Ó o semblante A Bahia não consegue entrar no jogo depois de sofrer o gol Do Ricardinho 36 e 30 Tem bola pra área O Ricardinho vai levantar Levantamento do Ricardinho O toque de cabeça do William Fala pra Liga do Volga Ó a mensagem aqui André e a galera mandando o jogo da vera final dos 100 mil no AI Dona Arlinda e seu Dezo Os dois tem 76 anos 76? São casados e os dois tem 72 anos E a Dona Arlinda Ela te xinga muito, sabia? Por quê? Porque toda vez que você narra um gol de um time contra o Bahia Ela te xinga Tá louco Mas o filho dela, o Luiz Desc O Luiz Desc O Luiz Desc falou que ela só faz isso quando é sua narração Porque das outras TVs ela nem liga Ela só sente emoção quando é do Esporte Interativo Entendi E te xinga aqui Obrigado, mas não xinga não Um beijo pra Dona Arlinda Um abraço pro seu Dezo Capela do Alto Alegre Ó o Zé Roberto Ó o Zé Roberto Ó o Zé Roberto Do Bahia lá, Dona Arlinda Vem Zé Vai pro chão Falta nele Pra parar, pra parar, pra parar Falta nele Trinta em sete e trinta Passamos Mudança no Bahia Vai mudar o Bahia William Santana conversa aqui com o Sérgio Soares Mais um vai jogar aqui Um leio pra frente E com o Zé Nivaldo Bahia Torcedor da expectativa Torcedor não desiste Torcedor do Bahia não desiste Torcedor acredita até o fim Rômulo vem pro levantamento Sai Tony Levantamento pra área Toca de cabeça Bola pra fora Fez falta também o Cálice Saiu outro lateral Eu imaginei que ele fosse tirar o Padre Que sai o Tony Vai botar o William Santana espetado aqui Pra botar uma correria aqui pra cima do Fernandinho Tá indo embora o Tony Quando vê o que o Bahia consegue Buscar pelo menos um empate O Ceará também vai mudar daqui a pouco O William Vem segunda orientação dos filas Já já Eloy Eloy daqui a pouco no time do Do Ceará Vem pra alteração A última Do Ceará A Bahia também já mexeu três vezes E a falma em cima do William Correia Forte do Patrick O William Briga ali com o Maxi Bancucci O William gira pro lado e pro outro Todo mundo do balaneiro meio campo Sandro Manoel deixou no Samuel Xavier Agora no Ricardinho Agora vai ficar nas mãos Do Jean Pobre Jean Mas imediatamente quando ele tomou o gol A torcida ali atrás do gol começou a militar o nome dele Trazer um apoio pro jovem goleiro do Bahia Olha o William Protege Dá atrás José Roberto tomou a bola Vem Bahia Torcedor ainda acredita Rômulo na direita William Santana Ficou na marcação Sentiu Quem sentiu? O William que acabou de entrar vai sair para a entrada do Eloy Camisa 20 em Sampaio Correa Pelo que eu tô vendo aqui sentiu o músculo posterior O William que tá no chão É, sentiu, mas aí ele acabou de entrar E a vaca já vem rapidinho pra pegar O William E aqui na cabine, na nossa frente, na frente da cabine O Silas, ele tava fazendo o sinal pro William não cair Ele tava fazendo o sinal pro William sair Ele tava fazendo assim com a mão porque ele diz Vem, vem, vem Pra não cair Porque imagina que se ele caindo o hábito vai dar mais acréscimo e tudo mais Normalmente nessa hora o técnico é o primeiro a mandar o cara cair, né Fazer cera e tudo Que ele faz a conta, né Ele faz assim O cara pode ficar parado lá Dois minutos Ele não vai dar mais dois do que ele já iria dar É, é Ela faz a conta de que alguma coisa vai ganhar nessa história André Oi E aí tem um problema a mais para o Silas Porque o Marinho tomou o terceiro amarelo Tá fora da próxima partida, a finalíssima O William agora sai machucado Problemas para o setor ofensivo do Ceará É Quarta-feira a gente vai ter essas respostas aí O Eloy Bom jogador de meio campo Fez ótimo em 2014 Quando o Sampaio Corrêa No Ceará ainda não virou Ainda não conseguiu É Produzir tanto Tanto que perdeu a vaga no time Vai ficar Tem que ver quem vai ficar mais à frente Porque saiu o único atacante que tava em campo no Ceará, né Considerando o Marinho voltando aqui muito Único jogador mais à frente E aqui vem o Bahia Ó o Willis Santana Aí evitou a saída de bola O Willis Cruzamento na pré-entrada da área O Willis Corrêa Vem pra desarmar Deixa na esquerda Ó o Marinho Vai chamar a falta E o último toque foi dele O último toque foi dele Segundo bandeira que tava em cima do lance HBC pro Bahia 42 minutos Vamos chegando Torcedor agoniado na Fonte Nova Torcedor desesperado No Ceará Já que é o fim do jogo HBC mais um pro Bahia Pressão do Bahia Essa torcida não desiste Esse time é bravo É guerreiro É lutador Bitone Thiago Real Bico pra cima Tentava o Zé Roberto Vai dar rebote aqui Robson O Thales fala pra galera espalhar um pouquinho Pra dar chance de receber essa bola Robson no Thales Vem Bahia Tom ele bola aérea Bola alçada Era no Zé Roberto muita força Então vamos aproveitar Chegou a hora de conferirmos Qual foi o lance de respeito da partida Claro que foi o gol O gol do Ricardinho Eu até achei na hora que ele tava caindo Portanto que era um acesivo Mas era um Ricardinho Aparecia Na falha do goleiro Jean Esse foi mais um lance de respeito Oferecido pela GMT O gol do Ricardinho 4 Vamos até 49 É isso? Exatamente 4 minutos de diferença Vamos até 49 minutos Falta agora do Thiago Real No torcete com esse 1 a 0 Tá decidido tudo lá pra volta? Não Tá decidido Mas o Ceará não é um passo muito grande Porque é muito forte jogar em casa É jogar pelo empate lá É jogar pelo empate Não tá decidido O time Bahia Tá em condição Um ataque muito forte Porque ir lá e ganhar Com 2 gols de Floresta Como foi 1 a 0 só aqui Qualquer Não tem vantagem de perder Por nenhum resultado Se for 1 a 0 é penalti E qualquer outra derrota O título é do Bahia Não tem nenhum 1 a 0 fora Por causa do critério do gol forte Não é isso Mas o jogo aqui não acabou não 44 Vamos até 49 Tira de um lado pro outro O Pitoni Williams Maxi Bancucci Passou na direita o Thiago Real Lá dentro da área o Chiesa Vem Thiago Cruzamento pra área É pro Chiesa Maxi pegou de primeira A bola pra fora Foi pra fora Tiro de meta O Chiesa ajeitou do jeito que deu Ele tava caindo Com o joelho ele ajeitou E o Maxi pegou de primeira Da bola pra linha de fundo Ficou na orelha da bola E as melhores jogadas do Bahia Foi quando Saíram quando Esses dois jogadores Se aproximaram um pouco mais O Maxi E o Chiesa O Chiesa depois da entrada Do Zé Roberto Ficou um pouco mais centralizado O Zé Roberto não entrou bem Não entrou conseguindo Ser acionado E aí O O time do O time do Bahia não conseguiu ter esse ritmo Não conseguiu Buscar a força Pra empurrar O time do O time do Ceará Mais uma grande partida do Ricardinho E hoje eu vou destacar Ao lado do Ricardinho William Correa Como jogou bem o William Correa Voltando Fechando A marcação Ajudando essa compactação do Ceará E indo a frente Com força em vários momentos Bora aqui pra direita Com o Thiago Real Rolou De novo ele Fez a tabelinha com o William Santana Levantamento do Thiago Vem pra cortar Ricardinho Monstro Valente Ricardinho Talis Agora que final Que final que a gente vai ter Que final Porque do jeito que tá o Bahia Vai ter que ganhar lá E o Ceará em casa Não vai jogar Pra só se defender Os dois times lá Vão partir pra sim Pode ter certeza E aqui o Eloir Deixou agora de presente Pro Robson 46 e 30 Torcedor do Bahia Ainda acredita Vem Bahia Bola pela direita Williams Trabalha pela direita Thiago Real Vai passar o Max É pra ele Condição é boa Vem Max Cruzamento Escanteio Pro Bahia A esperança Última Que morre Pro torcedor Tricolor Escanteio Pro esquadrão Vem Rômulo Torcedor Angustiado Na Fonte Nova Rômulo Pro levantamento Todo mundo lá dentro Da área Pra tentar o empate Vem bola alçada Corte de cabeça Do Fernandinho Arremesso O próprio Rômulo Vem pra cobrança Trabalho de bola Aqui com Thiago Real Domina Tenta encontrar alguém livre Bate a bola Na marcação Vai sobrar Aqui atrás do Pitoni É o último homem Da zaga do Bahia Deixa de lado Patrick se apresenta O Thales abriu Lá na outra ponta Bola pra ele Sai da marcação Samuel Xavier Por dentro Vem Robson Gira Vai ter que começar Atrás de novo Pitoni Vem Bahia O torcedor fica agoniado Aqui na Fonte Nova O torcedor quer o time lá dentro Tentando empate Tentou de calcanhar Zé A mão aberta e não deu Agora é contra-ataque Agora vem-se embora Bozão Falta em cima do Marinho E cartão amarelo Cartão pro Zé Não é isso Martão? Exatamente Primeiro cartão recebido pelo Zé Roberto Nesta Copa do Nordeste Vai terminar o jogo 48 Enquanto você beber aí A falta do Zé Roberto Fernandinho levantou Eloir Chama a marcação Fica com ela Deixa atrás Eloir de novo Marinho Olha o Sandro Manuel Olha a torcedora no desespero Olha Está chorando a torcedora E aqui vem o Bozão Olha o Marinho Olha o Marinho Acabou o campo Acabou o campo pro Marinho Vem-se embora o Bahia Vai ser o último ataque do Bahia Não dá tempo Levanta os preços do árbitro Fim de papo Termina o primeiro jogo da decisão Na Fonte Nova Deu Ceará Zero pro Bahia Um pro Ceará Sai na frente o Bozão Ata 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 o Bozão